Eu sou o Mestre dos Caramelos Ai, ai minha cabeça Que isso? Como é que isso foi parar na minha mão? Me dá isso Ai, meu Deus Tá cada dia mais estranho isso tudo É melhor deixar o like agora, clã Lucas Clash, Mestre dos Caramelos On na parada Hoje, galera, a magia é diferente O Lucão teve uma ideia genial Por que não jogar Brawl Stars em mapas Completamente recheados de fumaça Essa estrela com pura fumaça Olha esse roubo, clã É só fumaça e cofre, tu tá louco, Brasil? Tem pique fumaça também Já imaginou como fazer um gol no meio de tanta fumaça E não dá nem pra ver a linha do gol E claro, um combate no mapa de fumaça Não dá pra ver nada, clã Sim, vai nascer robô Vai cair meteoro Vai ser a maior loucura de todas Mas antes, galera Eu peço do fundo do meu coração, clã Quero todo o apoio de vocês Aqui na loja do game É só vir aqui no finalzinho da loja do game E digitar o código LOCÃO Que vocês vão me ajudar É demais Inserir e... Vamos embora! Vamos lá, galera Tamo aqui no mapa Mais um erro desse Brawl Stars E já começamos como? Curando o Motepão Ai! Os caras tão doidos Mano! Criaram uma moita aqui no meio Não é possível Agora só Agora ficou melhor ainda Vou ficar a Zé moita Olha isso, cara Ai, curei Beleza Não, não puxa a moita Vai lá, vai lá, Motep Eu vou te dar a cura Vou passar, vou passar Vai Vai, passa Não, vai, vai Ah! Motep! Como que o Motepão errou isso, mano? Vai, vai, vai Ai, ai, vou aplicando, ó Vou aplicando Era pra eu ter pegou um pouco de dano Não é possível Daí eu ia aplicar nesses cão Vai lá, Motepão Manda braba Quero ver o gol Ah! O ursão caçador de fumaça Esse ursão, Motep! Ele tá respirando no gás, véi Que que botaram no café dele? Mano, calma O ursão tá insano, véi Vou puxar ela pro gás Ó como vai Ai, vou morrer Lá Passei Curei Calma Ai, a rosa vai como? É o Pelé Uh! Ah! Eu vou, velho Boa demais Motepão Eu queria fazer meu gol, véi A mãe tinha espinado ela pra fora Que ele me consagrou Jogou mais pro gás ainda Ai, eu posso curar você então, Papito Vai, 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 vai Eu quero fazer o meu Quero dar uma de Pelé aqui Fechou? Vai no cão Vai no cão Então me cura Então me cura, seu cão Me cura, seu cão Passou, Motep! Passou de novo Passou! Vai no cão! Ah! Galera, mapa de roubo Inclusive vai nascer robô nisso aqui, véi E a rapaziada tá curando o El Primo Tóxico El Primo Atômico Meu Deus, tá a coisa mais bonita Ai, vou morrer Tá a coisa mais bonita nesse mundo Eu tô conseguindo andar lá pro inteiro, cara Ai, eles tão na defesa Eles tão dentro do cofre, véi Dentro do cofre o gás não come Então vai, Lucão Vai, Lucão Vai lá, Lucão Então bora Então bora Então bora Vai curando o Lucão naquele spik Então bora Ai É complicado Vai, Lucão Só preciso pegar uma lutadão, galera Uma lutadãozinha Os caras montaram uma comp de pro player pra defender a gente aqui, cara Não é possível Olha a nossa cura como vai Olha como vai Olha como vai a cura Cureu no cão Ai, tô quase 1, 2, 3 e vamos, clã Avançar no gás Avança, bebê Vai que eu vou procurando você É Lucão É Lucão É Cureu Minita Vamos, como Olha, ataquei Tapa, clã Tamo ganhando Tamo ganhando Com um tapa que eu dei Mano, aqui a gente monta uma estratégia milenar, cara É Não tem pra ninguém Ah, olha Eita O que é isso? Eles tão ganhando Eles tão ganhando Bora, 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 clã Bora, clã Bora, bora, bora Bora Ó, como ele vai Peguei a ult Me curem, me curem tudo que eu vou tirar Que acessório, vai Uhuuu Peguei aqui Mais um multadão Tem duas ultis, clã Tamo ganhando Tamo ganhando Defende Ave Maria Ó Ó, defendi Fui mais esperto que o Squeak Eita Nossa Que? Me cura Tamo ganhando Beleza 15 Ah, vamos ganhar, cara Calma que eles vão vir com tudo agora, tá? Vamos roxar também Não, vamos mandar figurinha Ai Eita Sai daí Sai daí Perdemos 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 Ai Não tem mais Vamos pro caça, fumaça, com milk shake, robô e o que mais? Super rápida É isso, é isso, clã Tamo com a combi mais cãozinho e caramela de todas Motepão veio de Bo Frostão veio de Ruffes Eu tô de Nanny pegando aqui ó, a famosa E galera, os caras lá já tão se matando, cara Eles tão tentando vir pra cá, véi, não é possível O que é isso, Frostão? Tá passando a faca aqui em nós, cara? Tá caindo meteoro aqui também, véi Tá caindo tudo, véi Mais um aqui pra você então, ó Olha o Pip como vai Olha o Pip como vai Ai Eles tão tudo no meio, criaram uma moita ali no meio, véi Não é possível, cara Eu vou caçar Agora eu vou caçar, não tem pra ninguém Acessório Uuuu Uiii Peguei Tá caindo meteoro, tá caindo tudo Mano, tem robô no mapa Galera, se a gente avançar, cara, vai dar ruim Uuuu Metiu o louco Uiii Eu vou ter o totem? Aham Então agora a gente vai no... Uuuu Ó, robozão Uiii Leva esse... Nossa, a gente tá muito forte Olha como a gente levou o robô, véi Nós vamos caçar um milhão de vida Ir lá no meio do mapa E roubar aquele pico lá, tá? Essa é a nossa estratégia, véi Calma Ó os caras como vêm, véi O da Virgame A velocidade Ó como eles vêm Vamos embora Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, pega ele Beleza Ai, ai, ai Ai Vamos pro meio, vamos pro meio, tropa Vamos pro meio Eles piquem Que mapa zoeira, véi Ai, ficou incrível Que linda Sobrevivi, Lucas Matou geral ainda, cara Ele matou todo mundo É muito pro player, véi Olá, galera Pique fumaça Com vários modificadores E o Lucão tá de Lian O lendário favoritinho A galera vai me curar pra eu aplicar o bote Calma Olha como eles vêm Ai, quase morri Ó Que imortal, véi Que imortal Lucão, Lian O Lian mais imortal desse Brasil, é isso? É, Lucão, muito brabo, véi Não morre Ó, ó, ó Ó como vai Ó como vai A cura infinita, véi Não é possível, cara Eu vou mandar o pirulito pros caras, véi O cara não tá entendendo é nada Ó, matei Ó, eu tô aplicando muito, cara Eu tô matando geral, Brasil Ó, a cura do Lian é muito roubada, véi Vai nascer Vai nascer Vai nascer Manda o vapo Manda o vapo nele Ai, vou sair vazado, cara Ó, Lucão Calma Se eu pegar a caute ainda, cara Ainda Ó, ó, ó como eu vou Imortal Ah Quase Sai correndo, seu cão 19 gemas, não é possível Eu vou pegar Eu vou ser o herói do dia, não Mano, olha quantas gemas em cima dessa fumaça, véi Não é possível Vamos fazer o maior número de gemas aqui na base, véi Vamos, vamos, vamos Eu vou deixar tudo aqui, é Vamos deixar, trazer tudo pra Beleza Você tiver Nós estamos com muitas gemas Pega o Milk, pega o Milk Pega o Milk Pega o Milk Caramba Eita Beleza, calma Sobrevive Que? Caramelo Meu Deus É um cãozinho É um cão do Egito, véi Pegou tudo Boa Vou trazer as gemas tudo pra cá, véi É o nosso tesourinho 28 28 28 gemas, clã Tem que ter um combate no meio de tudo, gás Moleque, vamos lá Tô com o Motepão aqui Dupla lendária Vocês conhecem essa dupla Uma das mais famosas do Brasil Frustão também, né Frustão com caramelo famoso, véi Vamo lá Motepão, vamo pra mola Vem, vem Avança Ai Ó como eles vão Vamo pra cura, Lucão Vamo pra cura Olha isso Ó os cara, véi Ó os cara, véi Eles tão girando Eu explico o toque deles no cão Eles tão sendo um cãozinho Ó, 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 ó Ai, como vai Ai, como vai Tomou o Tadão Caramba, Lucão Ai Desativei a mola Boa Puxei o Frank Meu Deus, joga demais Vamo pra mola Ai Motep Calma Fica esperto Tem bomba na cura Não É o Tadão É o Tadão, Brasil Nossa, Motep, a gente tá jogando muito, cara O Tadão não roubou Eu não tô nem aí Aqui Ah Puta Tadão Calma, cura no cão, calma, cura no cão Calma Ai, não morri Não morri Eu sou uma lenda Que isso? Que que foi isso? Mano, ninguém entendeu foi nada a jogabilidade minha e do Motepão, véi É, vapo, esquece, família Beleza A gente vai agora Vamo pra mola, Motep Vamo repetir os passos Bora, bora, bora do cão Foram brabos Beleza Ó Ó como eles vão Frostão de Nani Calma, o Frostão é cão, véi O gênio não consegue dar dano Calma que tem gênio caramelo, olha lá Não toma dano Não toma dano porque tá em cima da plataforma de cura Olha Vamo matar esse robô Vamo matar ele A safe ajuda muito, cara Calma Deixa que eu tá com o cão Iiii Ô, Vivi, como vai? Calma Aquele cão ali tentou nos matar, Motepão e morreu Vamo correr do Frostão, Luca Ele quer nos pegar com a cabeça Vamo correr, Vip Que isso? Ai Que isso? Ô, Frostão Ai Vem, vem, Motep, vem Não morre Frostão, cãozinha, véi Ele tá nos caçando de pip e caramelo Vamo, vem, 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 vem Calma Meteoro cai na nossa cara, véi Calma, vamo Ai, não, meteoro Peguei em mim Calma Quatro vivos O pessoal tá jogando na safe, Motep Que isso, véi Mano, eu tenho um 8-bit ali, cara Com nada mais ou menos que 5 cubos, véi Olha lá Vamo puxar ele pra nós Ai Calma, Motepão Quem quer tudo fica com nada, Motep Fica certo aí, seu cão Eu vou pular aqui, ó Vou pular nessa mola Vai O que é esses caramelo? Ferrou Ai, eu piquei Cadê o Motep? Ferrou Mulher agora do cão Vem, vem, Motepão Vem, Motepão Eu confio Beleza, vamo ficar aqui A gente toma do meteoro Mas pelo menos a gente toma Calma Nossa, olha que ele é o gênio Vamos matar o Prostão Não O Prostão é muito cão, mano Não é possível Cara Tem 8-bit e 9 no cão aqui, ó Esse 8-bit é muito cão, véi O que a gente vai fazer pra acabar com ele, véi? Tô com um pouco de medo desse 8-bit Tem que meter o puxadão no cão É isso, ó Destruir a torreta dele Calma Eita Eles tão na moita Lá Beleza Toma Ó lá, ó Caramba Ai 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 Lucão Calma Ai, nasceu Ai Joga o robô pra eles, Motep Boa Joguei Empurra Ai Não Galera, o canal desses dois cãozinhos tá aqui na descrição É isso Se curtiu, deixa o like Se inscreve Um abraço do Lucão Fiquem com Deus, fã Tchau Tchau